Olá pessoal, eu sou a Ju e nesse vídeo eu vou falar para vocês sobre o livro O Leitor do Treino das 6h27. É um livrinho lançado pela Editora Intrínseca, o autor é Jean-Paul Didier Lohan, algo assim. Aqui a carinha do autor. Eu já mostrei esse livrinho nos meus recebidos, no último vídeo, o Book Haul, como ele é lindo, como a arte dele é maravilhosa. Nesse livro a gente vai conhecer o Guilain Vignoles, alguma coisa assim, um nome francês bem difícil de se pronunciar e eu não sei se está certo. O Vignoles. Então ele é um cara assim bem tranquilo, bem metódico, solitário, até triste, posso dizer que ele é uma pessoa triste. Ele trabalha numa usina, numa empresa, ele é operário de uma máquina que destrói livros. Essa máquina, os livros caem dentro dela, o livro é triturado, vira uma farofa para depois acabar sendo feito outras coisas de papel, até mesmo outros livros. E ele odeia, com todas as forças dele, ele odeia esse trabalho, ele odeia trabalhar nessa empresa, ele odeia o chefe dele, que é um cara super rigoroso, que fica de olho nele o tempo todo. E ele detesta trabalhar lá. E é proibido, expressamente proibido você pegar qualquer livro ou qualquer página de livro solta que tiver sobrado por lá. Mas como ele tem acesso às entranhas dessa máquina, ele acaba pegando páginas soltas e guarda dentro da roupa dele assim. Como lá dentro da máquina o chefe não tem acesso, não tem vigilância, ele acaba guardando e trazendo para casa essas páginas. E todos os dias, no trem das 6h27, ele lê essas páginas avulsas, ele pega uma página e começa a ler. No celular. Aí pega a página seguinte e lê. Então todo o pessoal que pega o trem nesse mesmo horário com ele já conhece, já sabe, já... E fica encantado com essa bondade, essa atitude dele de ler assim, páginas avulsas para as pessoas ouvirem. Uma das manhãs que ele está indo trabalhar, ele encontra, de tão metódico que ele é, ele acaba sentando sempre na mesma poltrona, no mesmo lugar nesse trem. Então um dia ele acha um pendrive e fica curioso com aquilo. Aí ele leva para casa e coloca no computador e acessa para ver o que tem nesse pendrive. Ficou curioso. E quando ele começa a abrir os arquivos, ele vê que lá tem uma espécie de livro, páginas escritas, vários arquivos escritos como se fosse um diário, uma espécie de livro. Nesse livro ele vai ver que é escrito por uma moça, que ela narra toda a sua vida, toda a sua vida cotidiana. Ele ficou tão encantado com as palavras dessa menina, dessa mulher, ele não sabe se é uma menina, se é uma mulher, dessa mulher. Ele ficou tão encantado com as palavras dessa mulher, que ele ficou curioso para saber mais sobre ela. E o tanto que ele consegue ler, ele não consegue apurar muita coisa. A única coisa que deu para ele entender é que ela é... Deixa eu terminar. Vai lá. Vai logo. Um presente para você. Obrigada, minha cotonha. Ai, estou toda borrada. Olha, está filmando. Está filmando e terminar então. Fecha a porta lá. A única coisa que ele sabe, que ele conseguiu entender pelas palavras dela, essa moça trabalha em um banheiro público, num shopping, dentro de um shopping em Paris. E Paris é uma cidade imensa, tem milhares e milhares de shopping. Então ele e um amigo, o único amigo que ele tem, eles decidem procurar por essa moça, para saber se realmente ela existe, se realmente ela trabalha nesse banheiro. Então eles vão de todos os shoppings da cidade, procurando onde tem um banheiro público e alguma outra descrição que ela descreve na história dela, eles também vão atrás. A história é muito fofa, ela tem um quê de poesia, de um romance. É uma história diferente. Nunca tinha lido um livro assim. É um encanto, é uma gracinha, uma gracinha. Eu fiquei encantada com ele. Eu li bem rapidinho, porque ele é muito fininho. O livro é muito fofo. Os personagens são cativantes, são bem incríveis, as situações são bem incríveis. Eles expõem os medos, as inseguranças de qualquer pessoa, que poderia acontecer com qualquer pessoa. A curiosidade de descobrir algo novo que você acabou de achar. É uma história muito delicada, muito romântica, é encantadora. É um livrinho que eu super recomendo para quem gosta de uma leitura leve, que procura relaxar lendo e viajar na leitura, porque a história é muito linda. Quando eu comecei a ler, eu não sei porquê me deu a impressão de que era uma história antiga que se passava durante a Segunda Guerra Mundial. Não sei explicar porquê. Eu acho que por causa da destruição dos livros, me lembrou um pouco a menina que roubava livros. Mas é um livro atual, é uma história atual que se passa em Paris. E é simplesmente uma fofura, uma gracinha. Então eu super recomendo para vocês. Se você já leu, me diz o que você achou. Se você ainda não leu, vale a pena. E se você gostou desse vídeo, dá um joinha para ajudar na divulgação. Se inscreve no canal. E é isso. Beijo e até o próximo.